A razão pela qual estão a ouvir a minha voz, mas não estão a ver mexer, é porque acabam de entrar no sono. Sejam bem-vindos. E é de sonhos que vos vou falar hoje, sonhos muito especiais, os que alimentam a senhora economia. Fui saber o significado da palavra sonho. Tentei dois dicionários de referência. Há falta de melhor, nada como criar. É volá, o significado que mais sentido faz para mim. E agora, vou contar-vos uma história. Desde os tempos mais remotos que o homem se uniu. Primeiro, com a mulher das cavernas. Daqui nasceu a primeira família e com ela a primeira economia. Ou, segundo a origem da palavra, a primeira experiência de organização da casa. Também em Portugal, o som do homem nos deu a primeira maneira. Havia um pequeno problema, bom, na realidade, quatro grandes problemas. Denominados esses problemas, temos hoje um grande país, com uma economia, a nossa, muito própria, ao seu dito, mas é a nossa. Um pouco mais tarde, já no século XV, viveu o sonhador por existência. Com a sua visão do homem, com a primeira versão que o inventou, com a mulher mais boa do mundo, ou com o primeiro desenho do helicóptero, provou que o sonhar é fundamental para quebrar regras e para o desenvolvimento das sociedades. Voltando a Portugal, então, no século XV, o sonho do homem daria um passo de gigante de comércio internacional. Literalmente, navegando atrás de uma visão, avistou as terras da ilha em 1498. Desde então, nunca mais largámos as especiarias. Saltando para o século XIX, vamos conhecer o homem luminoso. A sua crença no seu sonho deu-nos a base da economia tal como o conhecemos. As casas onde vivemos, as fábricas onde trabalhamos, os aviões nos quais viajamos. Com ele, aprendemos a ver melhor a vida. O século XX conheceu alguns dos maiores convivores de sempre, que impulsionaram de forma decisiva a economia mundial com as suas iniciativas. Nomes como Bill Gates, Burn Rocks, Oprah Winfrey, Rockefeller, Steve Jobs, Walt Disney, Sergey Brin, Warren Buffett e Richard Branson. Outros houve que prosseguiram os seus sonhos e inspiraram milhões de pessoas a sonharem também. Nomes como Kennedy, Che Guevara, Marilyn Monroe, Mandela, Michael Jackson, Martin Luther King, Pavarotti e os tão nossos, Eusébio e Amália. E, finalmente, os mais importantes. Aqueles que entregaram a sua vida aos sonhos dos outros. Nomes como Dalai Lama, Papa João Paulo II, Gandhi, Madre Teresa Cautá e muitos e muitos anónios espalhados por todo o mundo. E porquê que sem sonhos a economia não pode funcionar? Porque o almoço e o objetivo já não tem qualquer motivação para agir. E sem crença e sem ação a economia para. O mundo sem sonhos é um mundo sem movimento, sem transação, material e emocional. Sonhos há muitos. Sonhos mais atrevidos, outros mais estranhos, outros ainda mais materiais. Há sonhos mais saborosos, mais efêmeros e, finalmente, outros mais permanentes. Há ainda sonhos mais turbos, outros pais nítidos, sonhos mais coloridos, sonhos a preto e branco, sonhos que se dão e sonhos que se pedem. Só há uma coisa que não existe. Sonhos impossíveis. Impossível é apenas uma palavra. E os sonhadores que hoje vos mostrei são a prova disso. Às vezes, basta apenas uma mão para nos ajudar a agarrar a nossa nuvem perdida. E com esta mão que nos devolve a crença nos sonhos, acontece movimento. E movimento gera mais movimento e mais relação. E com o aumento de relação vem o aumento dos níveis de satisfação interna e externa. E com isto vem uma economia mais nutrida. O meu sonho é, pois, o de fazer sonhar. O de tentar que todos olhem para a vida com mais esperança e a transformem numa aprendizagem em vez de um obstáculo, porque, por maior que seja o nosso problema ou a nossa prisão, ninguém nos pode tirar a liberdade de espírito que há dentro de nós. É um novo paradigma económico. Um modelo que se baseia sobretudo no acto de entrega para um recebimento que passa a fluir com a ordem natural das coisas. Uma economia preocupada com o todo, sabendo que se todos estão bem, a parte estará bem. E que se todos estão mal, é impossível a parte ficar bem. Neste modelo, todos os agentes vão perceber que não há maior gerador de confiança do que a crença de que devemos realizar os nossos objetivos mais inspiradores. E é esta confiança que vai fortalecer e prolongar o tempo a economia do homem. Uma economia de todos e para todos. A economia como a conhecemos mudará definitivamente. E a palavra responsabilidade social deixará de ser uma palavra bonita da qual se usa e usa. Todos viverão em função de todos e não só de si mesmo. Sonhar alto? Talvez. Mas se não sonharmos alto, será que vale mesmo a pena viver? Rodrigo, Rodrigo! Acorda, porque estás a dormir. Olha lá, mas tu me perdeste a cabeça. Tu és presidente da Terra dos Somos, pá, e agora vais falar de ser descalamento da economia? Estás maluco, pá. Vai-nos a dormir, então, lá, isto. Boa. Estou, homem, correu bem. Vou seguir um exemplo do meu alter ego e a conção dele. Por dormir, porque eu antes dormia para descansar e, como diz o Walt Disney, agora dorme para sonhar. Obrigado.